E mais um collab de Nier Automata com outro game, Nick Gods of the Victory, um game muito legal para a versão mobile e também agora para a versão PC, um game de tiro em primeiro plano muito divertido, tem autoplay, mas é um game muito divertido, com belas personagens, belas androides, às vezes com um apelo muito forte ali, mas também trouxeram a bela 2B de Nier Automata para uma história principal, uma história do game, para trazer a 2B para esse universo, vamos conferir? Então aqui a gente já tem a introdução muito bonita da adaptação ao Pascal, para quem é fã de Nier Automata, outro game que estamos... E olha que bacana pessoal, a adaptação aí da 2B no game Nick, é um game muito legal, o collab já foi lançado agora na data de lançamento aqui desse vídeo, tá, da data de publicação, e eu vou trazer uma parte aí do game aqui para vocês. Então aqui é muito legal, cara, você pode ter certeza, a gente já trouxe vários collabs aqui de Nier Automata com outros jogos, por exemplo, Baraka, o game aí de multiplayer, de combate aí, a gente fez uma cobertura jogando com a 2B, a gente já teve collab aí com Punish Gray, Raven, um ótimo collab, a gente trouxe aqui até inclusive ensinando como pegar, mas lembrando, esses eventos aí do game com participação especial de Nier Automata é temporário, então se você quer jogar esse game gratuito, tentar pegar a 2B, tá na hora, tem que começar agora. Cara, olha que bonita ficou aí, tio, eu ainda não sei o porquê que a Square Enix não fez um remake ainda desse game tão bonito, tão bom, ou deve estar guardado aí, já devem estar produzindo, né. E aqui uma grande diferença para poder encaixar o universo do Nier Automata no Nick, né. Então, pode reparar aqui que a gente vai ter a companhia do 9S, da 2B, e aqui a personagem, uma das principais ali do RIP, do Nick, para você conhecer. E vamos terminar esse vídeo para mostrar um pouquinho do jogo. Para você que nunca jogou o game, ele é disponibilizado em versão mobile, ó, tanto que tem a Google Play Store aqui, mas tem uma coisa que me surpreendeu, você joga ele só, jogava, né, só na versão mobile, no celular, ou usava emulador e tal, Agora não, agora você consegue jogar o game para a versão PC, simplesmente baixando o game aqui, logando com uma conta Google, e cara, o jogo não tem um gig, ficou muito, mas muito legal no PC. É a versão que eu estou jogando, fica em tela cheia, você não precisa fazer nada diferente para poder customizar. O game é divertido, então, é um game aí que você pode passar horas e horas jogando no modo automático, é bacana, certo. Para quem já jogou Sunset Riders lá na versão PC, Super Nintendo, ou com um emulador, sei lá, que era um game que você ficava no fundo e dando tiro nos personagens no fundo, cara, vai te identificar muito. O game tem personagens muito bonitas, a única pena é que não tem uma legenda em português aí, para quem não está familiarizado com idioma em inglês, né. Mas, assim, o game é divertido, é daqueles games gacha que você joga vários e vários tempos, você tem personagens de classe altas, classes baixas, aqui a gente está vendo um pouquinho das personagens aí do game, então, pode ter certeza, é um trabalho de arte muito bonito no game, olha para ver a qualidade, né. Então, isso é legal, é notável no game. Então, tem várias coisas no game que você pode ir adquirindo. Bom, então, para quem não conhece o Nick ainda, aqui são os eventos, ó, já tem o evento da 2B, né, o evento da história principal da Nier Automata, já tem roupa exclusiva dela, isso é normal, tá, o game ganha, porque você ganha, compra roupas, itens, é normal, todo game mobile é assim, eles ganham por dinheiro assim, lança o game gratuito e você ganha comprando itens no jogo, né. Uma dica muito especial, pessoal, eu comecei a jogar o game agora, no domingo aí, no primeiro, nos dias de setembro, e tem essa opção aqui, CDK Redemption Portal. O que que acontece aqui, se você digitar alguns códigos, você ganha alguns itens, então, dá um Google aí, Nick Codes, cara, tu vai achar um monte de código que vai estar inspirado, mas muitos códigos que também são disponibilizados, né, você consegue, então, você ganha alguns itens no game, joias, coisas para poder sumonar personagens e tal. Então, o evento do game tá aqui, ó, pra você adquirir a 2B, é bacana, porque aqui, nesse momento, a gente já consegue mostrar pra vocês o que que é a gameplay do game, ó, então, o gameplay do game, ele é assim, com essa visão de fundo, que o personagem tá lutando, e aqui você pode conseguir a 2B. olha aqui, olha que bonita a qualidade gráfica, ó, cara, eu acho que foi a melhor adaptação, assim, em game mobile dela, ó, então, aqui a gente pode ver os costumes dela, ó, então, aqui ela em tela cheia, Então, olha que bonita ficou a adaptação dela, ó, então, aqui ela jogando, o gameplay dela é assim, ó, ó, aqui que ela pode causar uma estranheza, ela tá usando uma arma, porque a 2B atira com um pod no Nier Automata, mas é pra encaixar ela no estilo do game, né, a versão dela do mapa, muito bonitinha, né, quando ela anda no mapa, ó, então ficou bem legal, aqui tem o... os outros uniformes dela, ó, então, você pode usar 2 uniformes, o tradicional com a saia, ou a 2B do rabetão, né, a mais famosa da 2B, com ela sem a saia, que a maioria dos players gosta, né, aqui ela atirando sem a saia também, ó, com a maioria dos players vão usar esse formato, é certo que a 2B é uma personagem muito linda, e aqui a versão Tibi também, ó, sem a saia, e o uniforme... é, o do evento ficou muito bonito esse estilo de roupa dela, olha que legal, ficou muito bonito, ó, o estilo dela nesse formato, ó, ficou muito bonito, aqui foi pra trazer uma roupa dela, uma versão diferente no game, justamente pra você poder comprar, né, e escolher, né, e pra você adquirir ela, você tem que tá juntando esses diamantes azuis, né, conforme você vai jogando no game, você ganha esses diamantes azuis e você tem uma probabilidade ali de ganhar ela, mas além disso, ó, você tem uma possibilidade baixa ali, ó, de 2% pra sumonar ela, é uma personagem SSR, mas não quer dizer que você não consiga, né, e você vai ganhando esses cartões amarelos aqui, ó, eu tô com 22, quando você juntar 100 pra 200, ó, você vai poder trocar por ela, então você tem 24 dias de evento pra poder conseguir ela, então é bom você jogar esse game intercalado aí, se você quer adquirir ela, porque depois que passar o evento, tá o pau, não pega mais, né. Então, o modo campanha tem uma história, o modo campanha, exclusivo do Nier Automata, com o collab dela, é normal, quando sai um collab tem uma história para ela só deles, que você quer ir nas suas missões, então olha aqui que legal, ó, você anda com os bonequinhos aqui, você tem as missões, ó, que você vai ganhando bônus diários, você vai completando e ganhando, Você tem os eventos de login, cada dia que você loga você ganha em brinde, então você vai ganhando itens para te ajudar a sumonar ela, isso é importante. Você tem o Shopping do Pascual, então você pode trocar itens ou bugigangas que você ganha no jogo, tipo esse Price de 400, quando você completa a parte da história do game você vai ganhando isso, então isso vai te ajudar a sumonar ela, então assim, você tem muitas chances de poder adquirir a 2B, e o bacana é que no modo história traz um evento bem bacana aí que é o Game Keeper, como se ele fosse o 9S e a 2B fossem teletransportados para esse mundo aí do Nick, e eles estão tentando entender, essa cobertura da história a gente vai trazer um game completo aqui para vocês no canal. E o game, conforme você vai completando os eventos da história, ele aparece aqui, e é legal que eles adequaram o formato da tela tudo com o Nier Automated, então aqui a gente tem uma parte do evento, você vai ganhando bônus, conforme você vai ganhando bônus você pode adquirir alguns personagens, por enquanto aqui é a 2B e o Passball, os bônus de ganho do game aí, alguns games, algumas partes que tem esse coisinho vermelho você pode repetir, então você pode refazer a batalha justamente, vamos acompanhar uma partida aqui, a gente não conseguiu a 2B, mas quando a gente fazer o Game Move a gente está otimista de conseguir ela e seguir toda a história do game, vamos acompanhar aqui para você ver como é que é a batalha do Nick, então pode ver que o gráfico está bem bonito do game, aqui você controla só com o mouse atirando, mas você pode botar no alto, depois do segundo cenário, se não me engano, você já libera o modo automático, não dá uma hora de jogo assim, aí é legal, o game é bem dinâmico, você pode jogar e as suas parceiras ajudar, você pode trocar entre aqueles personagens embaixo, então é legal, cada personagem tem um tipo de arma, um sniper, bem bacana né? E aí, o que achou? É bacana a gente acompanhar esses collabs, por quê? Porque ele é uma forma de atrair mais público para o game, o Nick, por exemplo, é um game que foi lançado há pouco tempo para mobile, tem a versão PC ali, muito fácil de instalar, vocês viram ali a gameplay em tempo real aqui, o jogo é bem fluido, muito bonito, é uma história legal de acompanhar ali, eu praticamente estou gostando muito da história e já estamos jogando o game aí para fazer um formato de história, talvez demore um pouco porque o game é grande né? A gente vai trazer um vídeo curto aí no formato da história com as melhores partes para ficar bem legal, e a bacana é que a história do game ali no primeiro capítulo eu terminei, o primeiro capítulo já tem umas partes em trechos ali de anime que é bem emocionante, então a história do game é muito bem construída também. Claro, o foco agora vai ser adquirir a 2B né? O evento principal começou início de setembro e vai até o final de setembro, a sua chance para adquirir a 2B, a gata de Nier Automate, mas claro, a gente também está prevendo aí trazer o Nier Automate aqui para o canal num formato de filme. A gente tem toda a gameplay, a história completa aí, você jogando com o 9S, com a 2B, aqui no canal, toda legendária em português e sem comentário, então eu te recomendo assistir essa história até porque é poucos canais que se dedicaram tanto tempo a trazer a história completa e legendária em português aí com a 2B. E claro, a gente vai trazer agora uma versão nova no formato de filme, a gente pretende aí depois de passar o hype de setembro. Cara, setembro tem muito game para a gente jogar. A gente vai ter o Starfield, a gente vai ter o Final Fantasy 7 Everclear lançado em 7 de setembro. Eu até peguei uma nota aqui para não esquecer. Depois a gente tem 18 de setembro, Lions of P, aí já está um espaço legal. Temos também Mortal Kombat dia 19 de setembro, então a gente já fez um investimento que vai comprar o game para trazer aqui para o canal. Vai ter muito vídeo legal de Mortal Kombat. E também aí para fechar setembro a gente tem Cyberpunk Fandom Liberty em 26 de setembro. A gente já garantiu aqui também a compra da DLC. A gente, nesse momento, deu uma espaçada de publicação de vídeos, mas é porque a gente já está trabalhando na edição do Game Movie de Cyberpunk para trazer o filme do game antes de sair o beta. Por quê? Porque para você entender o beta, você tem que entender a história original. E, cara, está ficando muito legal porque o game foi muito tempo de gameplay e está sendo muito tempo de edição. Galera, é um dos trabalhos que eu comparo com o trabalho do Mass Effect aqui que levou muito tempo de gameplay e muito tempo de edição para trazer um filme assim, uma qualidade de filme aqui para você com o Ray Tracing, com tudo no máximo, com as melhores partes. Cara, está ficando muito legal. Então, descreve aqui no canal para seguir essas notícias e também para quando a gente lançar aí notícias aí de collabs, porque você já notou aqui o canal é fã da 2B, fã de Neera Automata. A gente vai trazer também o Game Movie aí de Nick com a participação especial aí da nossa bela 2B de Neera Automata. Então, te vejo no próximo vídeo aqui no canal Gamioteca. Tchau! Gostou do vídeo? Tem muito mais no canal Gamioteca. Te vejo por lá. Um tchau da Luna!